Olá, estragos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! E no episódio de hoje a gente vai falar sobre algo que vocês me perguntam bastante. Renato, qual que é o fumo que você mais fuma no seu narguilho? Então, eu fumo bigode grosso e eu vou ensinar vocês a fazê-lo hoje. Eu sempre fui o cara que gostou muito de fumo cítricos, cara. Eu sou o cara que gosta de limão, laranja, abacaxi e derivados, entendeu? E eu peguei ao longo do tempo aí de 13 anos de narguilho e eu pude aperfeiçoar um pouco minhas técnicas e cheguei a essa mistura agora. Os fumes que você vai precisar são... Zomo Four Seasons. Zomo Double Lemo. Zomo Strong Lemo. Gold Cactus Lemo. Gold Fuzzy Lemo. Gold Crazy Citrus. Dark Smoke Citrus Ice Tea. Dark Smoke Lemon Iced Tea. Dark Smoke Peach Ice Tea. Sim, esse é um fumo que não é de limão, mas eu acho que dá um grau. Masaya, Mojito. Olha! Ai, ai, ai! E o último, esse aqui, assim, gente, é o Faker, entendeu? Que é o Ice Lemon with Meat Flavor, que a gente constou que está escrito errado na caixa. Não sei se era bom a gente colocar isso no vídeo, porque a gente está escrito errado, né? Não sei. Mas esse é um fumo que é o famoso fumo tapão, sabe? Que você coloca só para dar uma aumentada. Sabe quando a tua mãe falava assim, ô, coloca mais água no feijão que muita gente vem jantar. Então, é tipo isso aqui. E um resumo. E é claro que você vai precisar de um pote. Pega um pote aí da sua mãe ou compra um pote, né? Porque, às vezes, você não tem mãe. Como vai pegar um pote se não tem? Então, pega um pote ou compra um pote. E é importante que esse pote você consiga vedar ele, entendeu? Porque se pegar muito ar, você vai estragar o seu fumo. Vai ficar uma merda. Vai ficar muito seco. Vai perder todo o xarope. E depois vai reclamar. Renata! Eu fiz e o fumo ficou ruim. A culpa é sua que não misturou ele direito. Quando você tiver o pote, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, cara. Você vai abrir todos esses fumos. Vai colocar todos eles dentro desse pote. E você vai mexer bastante. Porque é muito importante você aerar esse fumo. Eu vou fazer um vídeo também a respeito de como aí você aromatizar um tangires. Que é muito interessante. Você tem que massagear o fumo e tudo mais. E eu acabo fazendo a mesma coisa com a minha mistura. E acaba ficando muito bom. Fica muito gostoso. E todo mundo que vem aqui fala Renata, o que que tem aí? E agora você sabe. Simples assim. Você sabe o que você precisa pra ter o bigode grosso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar um link da loja onde eu comprei tudo isso. Pra vocês acessarem também. Com sorte já vai ter ali um bannerzinho com todos esses fumos. Pra você poder comprar todos eles de uma vez. E ser um pouco mais fácil. Porque são 11 fumos, né? E às vezes vai ter que ficar caçando lá na tabacaria. Então eu já vou deixar o link aqui embaixo. Pra você poder acessar mais de boa. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like aqui embaixo. Coloque no comentário quais são as misturas que você faz. Entende? Porque eu sei que misturar fumos é normal. E eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de misturar fumos. Porque você acaba pegando outros sabores. Ou misturando coisas muito legais. Qual que é a sua mistura favorita? O que que você coloca na cerâmica? Tipo, quase sempre. Porque a gente acaba criando a rotina de fumar sempre a mesma coisa. Então conta aí pra mim que às vezes vai que eu pego. E uso a mistura de vocês pra um vídeo review aqui. Guys, um grande abraço pra vocês. E falou! A gente pode fumar já? A gente pode fumar já.